Mais um Culturando pra vocês. Hoje estou aqui com Fábio Ferrari e Serginho Santos. Vamos bater um papo gostoso sobre produção audiovisual, cultural aqui na cidade. E eu já conheço os dois de longa data, né? Os dois são super envolvidos com cultura. Da onde vocês se conhecem? Eu e o Sérgio, nós trabalhamos juntos no Jornal da Cidade no final dos anos 80. Éramos desenhistas e arte-finalistas, né? Dessa época que a gente mantém a nossa amizade, né? Já tem quase 30 anos aí. E vocês estão com um projeto agora que foi do Programa Estímulo, né? Ele foi premiado no Programa Estímulo, mas vocês têm um outro anterior também, que é do skate. Vamos começar pelo skate. Na verdade, o projeto das bandas, ele surgiu inspirado no projeto do skate. Nós estamos tentando contar a história do skate na cidade. Ele está um pouco em stand-by, porque a gente está tocando o projeto de bandas. E nessa, a gente pensando em coisas legais que a gente pudesse fazer. Música é legal, bandas é bacana, eu gosto de coisas, de contar história. Então a gente criou juntos o Bandas pelos Salões da Terra da Uva, que é patrocinado pelo Programa Estímulo Cultura 2014, da Secretaria Municipal de Cultura. Está vendido! Fez a parte aqui! Mas esse projeto de salões, ele vai contar a história da década de 60, 70, né? Coisas que não existem mais, esses salões não existem mais, né? E como foi a pesquisa para você? Porque deve ser difícil colher material, né? É muito pouca a informação, mas ainda bem que os caras estão vivos ainda, né? A ideia original é contar, pegar cinco bandas, duas dos anos 60, uma dos anos 70, 80 e uma de 90. Então a gente começa com Napões e Marvelous, Cripta dos anos 70, Transporte nos anos 80 e Trium Transo nos anos 90. Os salões, eles só nos posicionam, só posicionam essas bandas, mas na verdade a gente está contando a história dos músicos que fazem parte dessas bandas, como surgiram essas bandas e onde elas tocavam. E um pouco também de como era a nossa sociedade nessas épocas, né? É, porque se frequentava muitos salões e assim, ouvindo algumas músicas aqui que a gente não pode contar, vocês vão ter que ver no documentário, tem muita inspiração de Beatles, né? Todo mundo foi influenciado por Beatles em algum momento, tem umas músicas engraçadíssimas, vocês não podem perder. É, Jovem Guarda e aí também começa um pouco do rock também na cidade, né? É, depois dessa nós vamos deixar uma palinha desse som porque não vai ter jeito, certo? Como colocar, né? Que é uma banda que era do Colinha, chamava The Paladins e a gente vai... Em 1965, é uma pérola. As primeiras bandas dos anos 60, né? Surgiram em 63, 64, elas têm uma influência das jazz band dos anos 50 e 40. Já as bandas dos anos 60 e 70, que seria Cripta, já tem uma pegada mais de Santana, já tem uma pegada mais de Led Zeppelin, mais rock and roll. Quando você pega os anos 80, ainda mantém um pouco do rock and roll, porém, nascendo a música brasileira para dançar. Por exemplo, o trio em transe sempre tocou som brasileiro para dançar. Então são influências diferentes que eles tiveram e sensacional, são muito bacanas todos, né, meu? E é bacana você ouvir música no rádio, na televisão, mesmo no show, é bacana. Quando você ouve com o cara do seu lado, é outro papo. Então, assim, Jundiaense é um celeiro, não sei se essa palavra é bacana ou não, mas tem uma quantidade imensa de músicos super bacanas. E quanto tempo de material vocês têm hoje, gravado? Porque agora vem um trabalho aí que o Serginho, né, vai ter que trabalhar, virar várias madrugadas. Quanto de material vocês têm? Deu umas oito horas, pelo menos, de gravação, sem querer, né, sem querer querendo, mas são umas oito horas. A gente está tentando resumir em, no máximo, uma hora e 30, uma hora e 45, né, por obrigação mínima de 45 minutos, só que para mais. Vai ser umas duas horas aí, quase, de muita história bacana, né, bem selecionadinha, assim, e que vai mexer com muita gente, assim, principalmente com a classe musical da cidade, porque, como mexeu comigo também, nas minhas influências aqui, musicais e trabalhos profissionais também, tenho certeza que muita gente vai reconsiderar bastante coisa de carreira, música, responsabilidade, e tudo que esses caras contaram, que ajudaram bastante a gente a entender essa... por que eles são tão queridos na cidade. Realmente é muito bom mesmo, viu? Vocês vão ver só. Quando está previsto o lançamento disso? Que eu quero saber, a gente quer saber quando vai lançar. Então, por contrato, por contrato, seria março, que é o nosso objetivo, terminar a edição agora em janeiro e começar as exibições março e abril. Opa! Pronto, olha, olha, o cara está descobrindo o cronograma dele na entrevista, vamos lá, gente. Vamos encontrar uma coisa importante, que eu acho que é legal, que o que eu descobri é que tem tanto assunto, tanta coisa, que espero, sem querer ser mártir e nada, mas que esse documentário influencie outras pessoas a falarem sobre música na cidade. Porque eu estou citando cinco músicas, cinco bandas. Cara, tem muita coisa para ser contada, entendeu? Individualmente tem figuras que dariam documentário, tem bandas que por si só dariam documentários, tem bandas que não foram citadas, que foram tão importantes também nesse período. Então, assim, espero que eu incomode as pessoas a ponto de, pô, esse cara falou pouco, falem mais, entendeu? E eu pretendo continuar com isso aí, vamos ver. Nada como o resgate da memória, da nossa memória, né, que faz parte das nossas vidas. E aonde a gente encontra vocês para os projetos, redes sociais, Snap, né, tudo? É, a forma melhor de encontrar a gente é no Facebook, bandas pelos salões da Terra da Uva, é onde a gente tem. Tem uma fanpage lá. Tem uma fanpage lá, funciona bem, está sempre bem alimentada. Então, o melhor lugar é o Facebook, a ferramenta que a gente mais domina é o Facebook, tem tudo lá. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, corre lá no Facebook e persigam esses meninos aqui, que eles têm perfis no Face também. E segue a gente também, canal 8, culturando, manda beijo, manda like, manda amor, manda notícias, manda música, história. Estamos aqui e eu vou ficando por aqui, que eu vou ver as músicas que não podem aparecer no programa, mas eu vou ver aqui, só um pedacinho. E depois eu fofoco no texto para vocês. Gente, até a próxima. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho